Música Felicidade É a palavra que define o sentimento da gravação desse DVD Mostrar que a música é atemporal E que a simplicidade no louvor a Deus também Fica Senhor Já se faz tarde Agradecimentos a Deus por tudo isso não cabem em palavras É um projeto de promessas cumpridas e realizações Não há ninguém maior que tu, meu Deus Músicas que têm a força de serem ouvidas pelo coração Marcaram gerações e até hoje estão vivas em nós Música E o mais importante, a veracidade que nos faz sentir o Deus vivo desde muito tempo até hoje Eu estou sentindo que Ele está operando Pois é grande o calor A cada dia vivendo a alegria de louvar a Deus Agora com a oportunidade de vivenciar lembranças Cantando canções que marcaram época Um dia veremos a Ele face a face O abraçaremos Eu sei que Ele vai nos envolver E Ele vai nos envolver E Ele vai dizer bem-vindo, filho Eu sei que Tu me sombras Ele tem bálsamo pra você nesta noite, neste lugar Aleluia Glória a Deus